Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai acabar terminando com a sua namoradinha, a Mega Man 6. Na verdade, ela que vai terminar com ele. Então, bora lá. Vamos ver isso aí. Vem comigo, vem comigo, vem. Vem comigo, vem, 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 vem comigo. E bora ver essa micro aventura incrível de 3 minutos. Vai ser os 3 minutos melhores da sua vida. Bora lá! Uhul! Uhul! Ai, minha costas! Ai, minha voaida! Ai! Ai, hoje é aniversário do Cristiano Ronelio e do Neymar! Ai, ai! Ai, minha voaida! Amor, você não pode terminar comigo, por favor! Oi! Eu ouvi você falando de Mia! Eu lembrei da Mia com a Laifa! Mary Jane? O que você está fazendo? Você está ligada que a Mary Jane tem um para-choque arrumado, né? É! Oh, maninho! Oh, maninho! A Mary Jane, ó! É ela, maninho! Oh, oh! Que canhão, hein? Oh, que canhão, hein, Mary Jane? Oh! Ai, minha voaida! Estou do parabéns! Eu ando nesse carro comigo, ele é verde, me livrou o Hulk! Ai, tomara que você não termine o relacionamento comigo, eu estou muito feliz namorando com você! Eu já tenho que... Olha, o que que você não pede que eu dou, tá vendo, no chão? Ah, no chão? O que? Pede! Pede! Olha, eu gosto de xingar! Eu não vou te xingar, relaxa, vai! Ai, vamos lá, minha voaida! Ai, minha voaida! Pronto, você gosta que eu mate pessoas, Homem-Aranha? Eu odeio, eu não gosto... Então eu vou terminar com você, tchau! Você não gosta que eu mate pessoas! Ai, droga, ela terminou comigo, agora eu sou sozinho e eu vou ter que voltar com a minha... Mary Jane... Ai, droga...